Música Não, 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 não pegou, não pegou! Música 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 Desafio do Fred, estamos aqui na nossa Summer Campo Grande Quero agradecer o pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como é o nome do prefeito? Carlos Alberto de Andrade Carlos Alberto de Andrade, prefeito de Campo Grande Gente, estamos aqui em Campo Grande, na nossa casa de verão do Desimpedidos Desimpedidos de férias, mas de férias tem problema, porque a gente tá trampando pra c**** E hoje, como vocês viram aí no título Itambe, é desafio do Fred com suas respectivas esposas, namoradas, cônjuges e afins Exatamente, cara, eu tô nervosaço porque o meu amorzinho veio No final Tem um amorzinho Exatamente Então o Boninho começa pelo Birinha da Tchurma Pode ser o Birinha da Tchurma, a gente chama Julinha da Tchurma É isso, então Julinha da Tchurma, palmas para Julinha da Tchurma Chega aí, vocês tem um toque também igual a gente tem? A gente tem um bracinho assim Biriju? Biriju, biriju Biriju, bira 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 biriju Mas a gente pode fazer com Hang Lose, que tem mais a minha cara Agora vamos chamar o amorzinho dele, ela mesmo, enfermeira Márcia Brincadeira É a Diva 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 Meu amorzinho, seja bem-vindo Seja bem-vindo Diva e desculpa por tudo Não liga pra eles Ela achou que era enfermeira Márcia que ia vir Não, Javé, que ela teve um problema com a rodinha do andador Aí acabou que ela não conseguiu E agora vamos chamar, acho que é a primeira Dama do Travessão Pode ser, pode ser Então a primeira Dama do Travessão vem pra cá Boca Rosa Linda Querido Tem geladinho Lembrando que na casa eu separei Tamo junto, mano Separei um potinho de feijão só pra Bianca Pra não ter problema Seu amigo Babu me ligou Fica sossegado que tem feijãozinho pra todo mundo hoje Agora sim, né, pô Como o Brasil soube recentemente Uma das grandes notícias que quebrou a internet Respetiva namorada de Chico Venha, venha pra cá Olha só Ela veio Vejinho, vejinho, dá vejinho, né Vai tá casado Ahê Primeira Dama do Moro Exatamente, mano. A primeira Dama do Moro não pôde estar presente ainda Chega só na quarta-feira, né? Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Na verdade a gente já tá namorando Eu tô muito apaixonado, mas ela, aparentemente, não. Aí eu vim com o Paulo, que sempre foi minha bagunça, né, Paulo? É isso. Então é isso, mano. O desafio é muito simples, né? Porque estamos com uma gestante aqui, que coisa mais... Então a gente não pode fazer muito esforço aqui no desafio. Então, mano, vai ser simples. Ali no gol tem um golzinho embaixo, que é para as meninas acertarem. E nós, meninos, vamos acertar no travessão. Muito simples assim. Três chutes para cada participante. Meninas no golzinho, menos no travessão. Quem fizer mais ganha, quem perder paga castigo e o castigo... Gostei desse três. Gostei desse três. Então são os quantos casais? Um, dois, três, quatro casais. Então paga o último ou os dois últimos? O último. Nossa. O último. Tá bom, quem ficar em último, então, vai ter que curtir três fotos antigas do ex. Vai ter que o quê? Curtir três fotos antigas do ex. Isso. Fechado. A minha ex é bloqueada e eu sou o ex da Ju, velho. Você é o ex da Ju? É. Não, mas aí não vai, aí tem que ter outro ex. Exato. Não, é isso. É que ela era do rolê. Eu também sou o ex da Bianca. Então é isso, então vambora. Vamos ganhar, hein? Pedala, pedala. Pedala, pedala. Aquela pedalada. Então vamo lá. O chinesinho é a distância dos meninos e a linha branca é a distância das meninas. Mas quem será que começa? Eu olhei pra esse casal vinte. Casal vinte bom. Casal vinte plus. Mas vai ser alternados. Alternados. Então, mano, você quer começar primeiro os meninos ou primeiro as meninas, Dan Dan? Primeiro meu amorzinho. A primeira rodada das meninas, então a diva. Vai primeiro, aí depois com a Rosa, depois a Ju e depois o Paula. Vai lá, diva. Olê, 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 olá. Diva, diva. O que? É um só. Muita torcida, gente. Pode, é isso? Vai na hora então. A gente também tem torcida pra você errar. Aquela chapadinha, ó. Vai, diva, vai errar. Pode ir? Vai, diva. Arregaça. Vai. Oh! Oh! Que pecado! Que pecado! Que tapa diferente, né? Bateu com nojo nela. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pra próxima. Tá bom. Arrebenta com a Rosa. Vai, mamãe. Pedaleu. Caramba. Chegou pedalando. Ela é pedalante. Tá bom, tá bom. Arruma a bola com carinho, linda. Chapa do... Energia, né? É isso, pô. Aí, exato. A chapada do Neném é muito bom. Conversa com ela. É isso. Dá aquele tapa na criança, mas é a bola. Dani Drey. Ai, tá bom. É isso. Bom, tem mais dois. Vai, Ju. 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 Jogou do Ninho pra furrar, Ju. É que é todo um histórico de castigos que eu não quero que ela passe. Vai, Ju. Vai, Ju. Vai, Ju. Mais todo um Brasil. Ele acertou. Não, tá show. Tá show, tá show. Deitou, mano. Paulão, sua distância é o chineizinho. Vai, amor. Erra. Vai, amor. Erra. Vai, Paulete. Boa, 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 boa. Bom, é isso. Vai lá, Danilão. Agora é você, moleque. É o travessão, hein. Vai, amor. Não é o golzinho, não. Vamos lá que agora sou eu, tapinha diferente. Ficava fazendo os desafios lá do intervalo da Super Cor. Uuuuh. Olha as perninhas bonitas, velho. Calma, calma, calma. O cara tem calvície na perna. Tem calvície na perna. Vai entender, velho. Travessão, né? Meio que é meu job, meio que é meu emprego. Primeira travessão do ano, será? Tomara que não, cara. Tomara que não. Gritou travessão antes. Uuuuh. Vamos, amor. Vai, vai, vai. Eu vou meio quebendo. Olha o estilo do jogador. Escolheu a bola do seu site. Vai rolar. É anta demais. Diferente, Danilão. Difícil. Mini Belchior. Olha só, Mini Belchior na bola. Ah! Mano, até a bola dele sai com preguiça, mano. A bola quase não chega no gol, velho. Impressante. Até ela voltou. Vai, Cajuru da Florida Cup. Vamos lá. O Cajuru é bom, velho. Você tá por todo o meu amor, Paulo. Vai lindo, vai lindo. Deixa comigo. E que Pedrote na batida. Pedrote. E que Pedrote. Nossa senhora, velho. Nossa. Foi nojento. Vamos nojento. Vamos nojento. Vamos aumentar mais isso aí. Vai lá, Diva. Agora vai o casal. Porque aí já faz aquela, né? Já faz ela junto. É isso. Aí, por último, os meninos começam e as meninas decidem. São três. Sai! Diva! Boa Diva! Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, amor. Vai, vai. Olha as perninhas do Beninho. Eita! Nossa senhora. Perninha do Beninho. Só com a bola de capotão e uma bandeira de pingo e prego. Acertaria. Vamos lá, linda. Vamos arrebentar. Vamos acabar com a vida desses otários. Muito forte, mano. Vamos arrebentar, cara. Você vai acertar dentro do golzinho lá que eu tô ligado. Eu tô doido pra fazer um gol e sair aqui assim, ó. Não teve ainda, entendeu? Então, mano, você pode fazer isso primeiro que eu. Você acertar, você não esquece de fazer aqui assim? É isso. Então arrebenta. É isso. Então vai. Vai com a rosa. Mirou igual um c... Ai! Se eu fosse um pouquinho na pala lá. Então... Tô pegando essa mãe. Vai, paixão. Deixa com o pai. Pelo menos o Fred precisa ganhar isso aí, né? O cara só faz isso, mano. Tchau, Fred. Top! Bom, chegou, hein? O doido chegou pela primeira vez em 2021. Segundo dia, ele já tá... Ele começou isso. Foi bem lindo. Agora já voltou. Daquele jeito. Foi bem. Preguicinha. Passaram. Mini Belk. Vamos lá. Vamos lá. Ensina a chutar. Tá ensinando, tá ensinando. Aquela algazarrinha da sorte. É. Balete. Ai! 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 Será que vai tirar o zero do placar? Mudou tudo. Deu uma peçadaça na bola, mano. Cajuru da Florida Cup. O Boca Louca. Ele que tem a tatuagem dele em Galisteiro. Ai! 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 Que fofo! Mano, é agora, velho. Agora pra definir... Pra não ter negócio de ex ou nada, velho. Vai velhaço! Vai velhaço! Vai velhaço! Vai velhaço! Ai velhaço! Mas não valeu. Nossa senhora! Vamos! Eu achei nada a ver, acho que tem que voltar. Tem que voltar, tava marcado ali. O cara tá ali só pra isso. Pegou! Pegou! É a primeira vez que a gente tem duas duplas preferenciais, né? Um idoso e uma grávida. Caramba, amorzinho. Um a zero. E assim acaba o primeiro desafio. Eu quero beijinho também. Acho que deu sorte pro Danilo. Menino que eu vou sonhar. Beijinho de sorte. Vai, Mini Belk. Mini Belk, ó. Mini Belk, ó. É aquele atacante que fede a gol, né? Ano passado eu mini morri. O cheiro do gol, vai. O cheiro do travessão. Olha o Mini. Boa! 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 Beijinho da sorte, mano! Boa! Boa! Boa birinha! A gente dá até três. Beijinho da sorte! Boa birinha! Chico! Cajuru! Muito legal! Não volta mais! Vai ser muito legal se acertar! Vai ser muito legal! Ai meu Deus do céu! Mano, ia ser muito legal! Não! É o seu último chute, amor! Beijinho da sorte! Vai amor! Opa! A Diva tá com uma dificuldade com a bola no chute! Diva! Vai amorzinho, capricha meu amorzinho! Diva! Vai Diva! Ih, fez! Guardou! Ah! Eu solto! Isso ganha! Isso ganha campeonato! Olha! Não é diferente, né? Vai! Vem comigo, Brasil! Foca na comemoração do nenê! Vamos fazer um nenê! Vamos fazer um nenê! Pelo amor de Deus! Jorge Matheus! Não! A chapada do nenê! Essa piada do Chico, ela é muito boa! Vai! A chapada do nenê! Aquela puladinha! Isso! Exato! Pelo amor de Deus! A chapada do nenê! Ai! Maravilhoso! Você é linda isso! Bianca! Não só brinca! Bianca que vai pro quarto branco depois desse chute aí! Soz no amor! Soz no amor! Agora vai! Agora vai! Vai rolar! A gente tá perdendo, Bruno? Também! Eles também! Capricha, Ju! Capricha! De verdade, vai! Sem ficar! Tô torcendo pra você! Tô torcendo pra você! Ô! Nós e um casal vinte, amor! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Da pra ser bom em tudo! Porra, Ju! Aaaaaah! Aaaaaah! Capricha, Paulão! Se você errar, a gente vai pro desempate pra saber quem fica por último! Muito! Se você acertar, ai realmente a gente fica por último com 2x2 a 1x7! Eu não quero. Sai, Paulo! Temos uma disputa ainda. Temos uma disputa ainda. E a minha aposta agora é da Bianca. A Bianca vai acabar com eles. Filhote, pelo amor de Deus! Vai lá. Aquela puladinho. Puladinho, puladinho! Aê! Vai, linda. Calma, respira isso. Respira. Cala a boca! Respira. Cala a boca, meu! Vai. Vai! Vai! Toma! 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 Ih, não! Pô, não é possível começar 2021 sem acertar um travessão. Nossa, mano, a gente acertou o primeiro travessão do ano antes que o Fred. Vênio! Nós somos as almas gêmeas. Cômicas. Um do outro. Sim. A gente precisa ganhar. Sim. Dá a chapada forte, deixa que eu decido no travessão. Você quer forte? Mano, forte. Rasteiro, mano. Retro, não tem erro. Não tem erro. Tá bom. Não tem erro. Vai ser pro abraço. Beleza. Essa oposta. O Paulo não acertou uma, mano. Nossa, Paulo. Absurdo, né? O Paulo não acertar um golzinho. Chicão, está nas suas mãos. Se você errar, acabou. Vocês estão em último. Mas eu posso tentar o golzinho? Pode. E aí vai ser mais conhecido como perdeu mesmo. Agora é travessão. Nossa, chicongonhas, velho. Perdeu. 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 Então, como duas blogueiras em dia de sol, voltamos no bronze. Sim. É isso. Mano, tem um probleminha. Qual que era o combinado do castigo? O casal tem que curtir fotos. Os ex. E no caso de dois caras que nunca tiveram namorado? Opa. Ele não tem ex. Paulo tem. Paulo tem ex. O Chico também tem. Como eu sou um cara que sou íntimo dele, conheço tudo. Tem história de cima aí. Se o Chico não tivesse ex, eu ia falar pra ele curtir a foto do ex da mina dele. É, que legal. Isso é legal também. Era uma treta. Era uma tretinha. Então vai. Então vai pro Instagram. E a gente ainda vai escolher a foto dele. Já tem uma que eu quero curtir aqui, mano. Gostaria de curtir aqui. Curte então, pô. Não, não. Ih, já descobri que não me segue, mano. Já tem de ver que não me segue. O clima já tá meio chato. Mas tem que ser umas 10 pra ser sequência. É, pra uma pessoa... Não, não, não. Vai 10, vai 10, vai 10. Não, não, não. Não, não, não. Mas tá ficando mais... Não, não, não. Não tem tanto, mano. Então curte todas. Tem que ser umas 10. Toda, passa toda, gente. Não, para, para, para. Curte umas 10. Salva, salva a foto. É isso aí. Não, não, não. Chega. Não, não, não. Chega, chega, chega. 5, tá bom. Não, não, 10. Não, para, mano. 10, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Chega, chega. Com o namorado, não. Com o namorado, chega. 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 Nossa, que horrível. Agora vamos na do Chicão, tem que pegar na ferida. Tá gravando ainda até lá? Feridinha, feridinha também. Feridinha, feridinha, feridinha. Eu também sou muito curioso pra ver quem é a feridinha. Feridinha do Chicão. Nossa, isso é zoado, não. Não tô gostando sério isso aí, não. Nossa, ele tá respirando estranho, né? Eu já tenho isso. Mano, eu não gosto dessa p******. Perdiu 40 quilos já. É isso, mano. Tira mais esse peso da sua vida. Eu acho que essa sequência aqui tá boa, hein? Ó, curte o casalzinho. Beijando outro brother, não. Aí eu vou ficar bravo. Eu acho superado, acho superado. Biquininho, biquininho na praia. Biquininho na praia e depois beijando brother. Seu fim, seu fim. Porque aí, pô... O Paulo curtiu uma que ela tava beijando brother. É isso, mano, a pessoa, cara. É a mãe. Ó, tem na lancha. Curte foto da mãe, curte foto da mãe. Na lancha é bom. É, é um calço de... Chegou logo a atual mandando mensagem aqui, ó. Ui, printão da atual. Ela tava trampando de boca. Curtiu foto da Isa. Deixa eu falar com o Henrique. Essa aqui, foi legal. Já foi, já foi, essa já foi. A última, né? A última, né? Pra ver que tá aqui, bem atual. Exato. Então vamos parar. Uma ótima gestação pra todo mundo. E vamos lá. Valeu. Beijou, então queria agradecer a participação da Diva. Diva, muito obrigado aí. Palmas para a Diva aí, gente. Obrigada. Eu não discuto essa porra aqui. Tamo junto. Deu sorte, mano. Eu sei que você não vai querer deixar suas redes sociais aí. Não precisa. Não, não. É isso, o Danilão, mas deixa só a recepção aí. Rapaziada, Danilo F. Souto. Vamos lá, que no final tem um beijinho. Virinha, Ju, muito obrigado pela sua participação. Campeões também. Campeões também. Campeões também. Com sinceridade, foi muito ruim eu ter errado em real todos? Mano, eu acho super tranquilo uma pessoa vir e errar todos. Estou lhe fazendo desabafo. Porque a gente veio aqui, né? Pra completar, né? Porque a Isabela não tá aqui. Você, enfim... Mano, foi um dos piores dias da minha vida aqui nesse cara. Foi o pior, eu acho. Eu nunca me senti tão mal. Vou agradecer a presença de Bianca Andrade aqui. É isso. Foi uma oraçãozinha de novo. Tô doido pra fazer. Quer dar o seu Instagram aí? Tá precisando de seguidor, tudo mais. Inscrito, essas coisas. Cadê o Edito Amado? Tá aí. Ele tá aqui não. Ah, só me bota aqui na telinha. Fechado. Eu sou o Fred. Se você não é inscrito aqui no Desimpedido, se inscrevam agora. E até quarta-feira com o Fredy mais 10, que promete separação. É isso. Nossa, eu tô mal, mano. É isso. Sair do personagem completamente. Nossa, me perdi. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.